Eu nunca propus, nem nunca defendi, nunca ninguém me ouviu falar da privatização da segurança social. De parte? Nem de parte, nem de parcelas, nem de todos. Nunca falei na privatização da segurança social, foi uma frase que nunca me saiu da minha boca. Não tenho nenhuma ideia acerca disso. O problema é que o seu programa, doutor Freirelet, é tão vago que não diz rigorosamente nada, sobre nada. Aliás, quando diz alguma coisa concreta, o doutor Freirelet desmente, o que é sobre a segurança social. Exatamente, não está lá? Agora, sobre a economia, sobre a economia...